Mas agora me dá o Divino Rufino aqui, do Balanço Geral. Chegou a hora do nosso momento especial. Hum, é aquele momento que vai passar muita vontade na gente. O Divino... É hora da marmita, é? Ô, Divino, o Fortuna já apelidou de hora da marmita, né? Não sei pra quem ele tá querendo dar essa indireta, não, mas assim, né, tudo bem. O Divino está na casa de uma telespectadora e chegou a hora do nosso momento, o meu prato é top. O ingrediente dessa semana é macarrão. Divino, e aí? Boa tarde. Boa tarde, Aloares. Tá todo mundo sabendo que o desafio dessa semana é macarrão, viu? A gente tava vindo aqui pra casa da telespectadora, nossa equipe parou num posto de combustível, Aloares, lá na FUED, José Seba. E aí o frentista Flávio falou assim, tá indo comer macarrão, né, Divino? Eu falei, tô. Tô indo comer macarrão, Flávio. Um abração pra você, viu? Bom trabalho aí. Cheguei na casa da telespectadora, na verdade, na casa da mãe dela. Tamo aqui na casa da mãe da Bárbara, no setor centro-oeste. E ela falou, ô Aloares, que preferiu fazer o almoço aqui, porque na casa dela é menino, é cachorro, é gato, é sogro. Não dá pra fazer lá, né, Bárbara? Boa tarde. Boa tarde. Um prazer recebemos vocês aqui, já tava esperando, né? Muita vontade de vocês irem, que bom que vocês vieram e vai provar do melhor macarrão de Goiânia e de Goiás, porque eu sou a melhor cozinheira da região do macarrão aqui, pode ter certeza, pessoal. Ó, senti firmeza. É uma coisa melhor. E onde eu vou, todo mundo pede pra fazer esse macarrão, é na casa da sobrinha, dos amigos, na minha casa, viu? E vamos provar aqui que ele vai ver como é bom mesmo. Senti firmeza, viu, Aloares? Ó, quando a gente chegou, Aloares, ela falou assim, ó, não, eu tô sonhando, não é possível. Que ela falou que o filho dela falou assim, mãe, isso é fake news, a Record não vai vir aqui, não. Viemos, hein, dona Bárbara? Isso, que bom. Tô muito feliz, né, porque é minha emissora predileta, que eu assisto o dia todo. Fala do Aloares, já falou. Fala do Aloares, gosto demais da sua franqueza, do seu trabalho, meus parabéns. E a marmitinha, se quiser, vai ser mandada, viu? Claro que eu quero. Tem uns acompanhantes aqui, Aloares. Você vai gostar muito, viu? Claro que eu quero, viu, Divino? Ó, vamos mostrar. Ela falou aqui, Aloares, ó. Já que ela começou a revelar aqui o que ela fez, macarrão tá aqui por último, a gente mostra. Mas, ó, ela também fez um franguinho, olha que maravilha esse franguinho que ela fez. Arrozinho branco. Maionese, que foi o desafio da semana passada. Saladinha tropical. E tem um molho aqui pra colocar na saladinha. Aqui temperos, né? Né, dona Bárbara? Vamos mostrar o macarrão, então? Vamos lá, pessoal. O macarrão é um macarrão grosso, macarrão antigo, do tempo da minha avó. E aqui tem carne moída, tem bacon, tem calabresa. Bem temperado, viu? Tá muito bom. E o queijo por cima. Queijo bem gostoso. Olha, a apresentação já é nota mil. Visualmente já tá muito bom. Vamos ver o sabor agora, né? Muito carinho mesmo. Eu já faço com um bom de coração. Ainda foi mais caprichado ainda pra receber vocês. A Bárbara falou, Aloares, que ela cozinha de manhã, de tarde, de noite e vem vizinho e vem prima e vem tia e vem tio. Aqui na casa da mãe dela, a mãe dela faleceu tem poucos anos e falou assim, gente, não vende a casa. A casa é pra reunir a família. E assim eles têm feito, Aloares. Ela mostrando o vídeo pra mim do último domingo, reuniu um monte de gente aqui pra comer. E ela falou que a alegria dela é cozinhar. Ela passou por um momento de tristeza, uma leve depressão e agora tá se curando com a comida, né, Bárbara? Olha que coisa bacana. Isso, a comida me distrai demais. Mas eu já levanto cedo pensando no almoço, na janta e em tudo. É só comida. Pode falar, Lolo. Ô, Divino, primeiro assim, né, o capricho dela com a gente aí pra receber a nossa equipe é tão grande, né, que a gente se sente acolhido e abraçado pelo capricho, pelo carinho dela. Agora, antes de você experimentar de fato e falar o que você acha do prato, esse macarrão parece muito com o que a minha mãe faz. Você realiza um sonho meu? Pode falar, Lolo. Pega um garfo. Eu quero que você vá passar inveja no Yuri agora. Agora, você vai colocar um fio de macarrão só na boca e vai fazer igual quando a gente era menino. Lembrou minha avó, lembrou minha mãe esse prato, aquele macarrão gostoso, né? Vai realizar o nosso sonho, né, que tem tempo que eu não como desse macarrão. Aquilo assim que você põe na boca. Vai dizer que você nunca fez isso, Fortuna? Você nunca fez isso? Já, não? Já? Gente, sabe aquele? Você põe na boca. Divino, se você não souber fazer isso aí, Divino, você é menino de roça, Divino. Assim é? Isso. Agora, vai sugando o macarrão. Isso. Vai sugando o macarrão agora, vai. Sabe quem que vai brigar comigo? Meu pai, o Divino Velho, Aloares. Ele falou que eu como muito feio na televisão. Ele falou, meu filho, você tem que pôr menos comida na boca na hora que você vai comer. Não, mas realiza, não tem pra mim. Aí, pai, ó. Quem nunca fez isso na vida? O pessoal de Inhumas tem que saber. Quem nunca fez isso? Ô, saudade da minha avó, né? Se a gente pudesse. Gostava demais, minha mãe. É purinho, minha mãe. Ela gostava demais, Aloares. Vou mandar pra você, viu? Tá puxado, meu amigo. Obrigado, amiga. Obrigado. Divino, você... Ô, Aloares, eu só tive um aperitivo aqui, mas... Tá bom, viu? Agora, já que realizou meu sonho, toca o barco aí, porque eu já tô aqui salivando. Vou pedir então, Bárbara, pra você colocar pra mim no prato, por gentileza. Deixa eu terminar de provar seu macarrão, porque eu só peguei o macarrão e eu vi que tem outros acompanhamentos ali. Tem a salsicha, tem a linguiça, tem a linguiça, tem o ovo cozido, tem o queijo. Tem bacon também? Tem bacon também. Deixa eu provar esse macarrão agora, sim, na íntegra. Já tive um aperitivo que tava muito gostoso, realmente muito bom. E agora eu vou comer então com os outros acompanhamentos que a Bárbara colocou, preparou com muito carinho pra gente. A gente percebe isso mesmo, Aloares. Ela recebeu a gente com um brilho nos olhos. É o posto da família mesmo, da minha família que eu tô recebendo, viu pessoal? E a Record entra todo dia na sua casa, nós somos mesmo da família. Pode constar. Exatamente, a gente sente uma família, né? Pois é, boa. Toda hora. Vamos comer, vamos comer. Vamos ver, Lolo. Agora tem outro garfo aqui, eu vou usar esse aqui então. Vamos ver. E... Passa um filme na cabeça da gente, né Divino? Lembra de mãe, avó, aquela cidade interior, aquele povo que realmente sabe receber a gente com comida. Gente, a cara do macarrão da minha mãe. Lembra sabe o que, Aloares? Almoço na casa de vó, dia de domingo, com os primos reunidos, a família reunida. Muito boa a sua comida, viu Bárbara? Parabéns. A gente sente o afeto na sua comida. É o principal tempero. O amor, o amor é o principal afeto, né? E eu fiz na casa da minha mãe. E lembrando a minha mãe, né? Que ela gostava muito do macarrão. E eu sei que ela vai estar feliz de a gente estar aqui, na casa dela. Obrigado, pessoal. A gente que agradece, viu? Obrigado de coração por receber a nossa equipe. Eu tenho certeza que a sua mãe está no lugar bom agora, está descansando. E está feliz de ver vocês mantendo a tradição de reunir a família, de fazer a comida boa e de rir, de lembrar dela também, com muito carinho. Isso, isso jamais vai ser esquecida, né? Muito amor envolvido. Eu e minha mãe, nós vivemos todo tempo juntos, né? Acompanhei ela todos os momentos, até os últimos dias. Toda a família foi muito unida com a minha mãe. Minha mãe foi muito amada. E ela deixou um legado muito bonito, sabe? De amizade, de família unida, de união. Nós nunca tivemos desavença na nossa família. É um pelo outro. Sempre foi, sempre vai ser. Pois é, boa. Glória a Deus. Deus continue abençoando para vocês continuarem unidos. Isso aqui é o prato, aquela preferida de Deus. E fazendo muita macarronada, muito macarrão para reunir mais gente ainda. Ok. É isso, Aloares, ó. Excelente, a sua marmita está garantida. Vou levar, viu? Confia. Mas traz vazio e descarta a ave, divino, porque eu não estou conseguindo entregar. Gente, Yuri, se vocês não pararem com esse quadro, eu vou... Eu já tenho um armário lá em casa cheio de comida. Minha geladeira está cheia de comida, porque o pessoal manda tanta comida para mim, traz só um pouquinho, divino. Olha, o divino, como é que é o nome do seu pai? Divino também, né? Divino, véi. O divino, véi, é o seguinte. Deixa o divinão comer do jeito que ele quiser, porque ele come igual eu. É garfada, é comida gostosa, é comida muito... Qualquer hora, divino, véi, vou aí fazer um baião de dois para nós, e nós vamos comer desse jeito aí, ó, é assim que ele come. Esses negócios de frescura, de cortar, que negócio, esses tem gourmet, esse não é comigo, não. Eu sou igual o divinão. Vai lá e come, mas desce mesmo além e come bastante. Se estiver bom, tem que comer. Obrigado, amiga. E agora eu quero saber. Amanhã, o divino vai visitar uma outra família, e aí nós vamos saber. Você também faz um macarrão tão bom quanto esse que está sendo mostrado aí? Manda a sua mensagem, a primeira frase é, meu prato é top, você vai mandar, olha que macarrão bonita, você vai mandar a sua mensagem, primeira frase é essa aí, meu prato é top, você vai falar do seu macarrão, e aí o divinão pode ir na sua casa amanhã e experimentar o seu macarrão, combinado? Está uma delícia. Traz minha marmita, divino. Obrigado, viu, divino? Um abraço. Minha amiga, obrigado, viu? Fique com Deus. Papai do céu sempre abençoando a todos vocês aí. Então, vamos lá.